O veículo chama a atenção pelas ruas. O equipamento no alto possui seis câmeras que fotografam ao mesmo tempo em 360 graus. Elas registram a área a cada três metros percorridos. Conforme o secretário de planejamento do município, essa é apenas a primeira etapa do processo de regularização dos imóveis na cidade. Todas essas imagens, as fotografias vão ser trabalhadas no escritório da empresa que venceu essa licitação e todos esses dados vão ser repassados para a base cartográfica do município, lá na Sepana de Gel. Além das fotos, a empresa fará o recadastramento imobiliário, o cadastramento de novos imóveis, o levantamento de informações complementares e a digitalização do acervo. O objetivo desta ação é proporcionar o conhecimento da real ocupação do solo urbano em Caxias do Sul e possibilitar a regularização dos tributos de imóveis. A expectativa é que entre 60 e 90 dias o veículo já tenha percorrido e registrado todo o município. Atualmente, Caxias tem em torno de 120 mil imóveis cadastrados que contribuem com o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, o IPTU. Com o levantamento, a prospecção é que destes, aproximadamente 18 mil sejam atualizados e mais 10 mil unidades se somem a esse número, totalizando cerca de 130 mil imóveis regularizados. Então vamos atualizar toda a nossa planta cadastral. É um dever do município, é uma obrigação de qualquer gestor público até para promover a justiça tributária, ou seja, cobrar de todos, até para a justiça para os que estão pagando normalmente. O investimento é de 1 milhão e 800 mil reais e todo o serviço prestado pela empresa deve ser concluído em 12 meses. O investimento é de 1 milhão e 800 mil reais. O investimento é de 1 milhão e 200 mil reais. Obrigado.